E Rodolfo e Juliette chegam para o ensaio da live de Wesley Safadão Reparem bem que o Rodolfo chega por trás da Juliette e abraça pegando o desprevenida Depois ele vai comprimentar todo o restante Wesley Safadão passa o que a Juliette tem que cantar As músicas que a Juliette tem que cantar, ele vai conversando com a Juliette Combinando todas as partes, todas as músicas que a Juliette vai cantar Eu consegui um vídeo exclusivo da Juliette dando uma palhinha Fiquem ligadinhos a seguir Gostou? Curtiu? Fiquem ligadinhos que já já tem muito mais spoiler para você Aqui no canal 1900 Então corre aqui para assistir os outros vídeos que a gente já postou Da live que vai acontecer amanhã às 20 horas E já já tem muito mais para vocês Fiquem ligadinhos Fiquem ligadinhos